E agora com vocês, aquele grande agito, uma grande festa, um grande evento. Ribeirão Rodeio Music, mais uma das matérias que gravamos. No dia de hoje, com a dupla sertaneja de grande sucesso, Henrique e Juliano, e também com a presença do ator da Rede Globo da novela Babilônia, Bruno Gissoni. Tudo isso com o patrocínio da Coifera Indústria de Cosméticos. O programa Tempo ao Tempo tem o prazer de estar aqui mais uma vez no Ribeirão Rodeio Music. Hoje começando o Rodeio Nacional e grandes shows novamente. Zé Neto e Cristiano e Henrique e Juliano. Esse é um grande evento, vamos para a festa. Bom, um grande Rodeio, Rodeio em Ribeirão Preto. A gente sabe que tem que ter grandes empreendedores por trás. Eu estou aqui com o Marcos Abud, ele que é presidente da Liga de Rodeios. Marcos, o que você fala? Um dia tão especial como hoje. Já teve o Tim Pen, agora a queima do alho. E esse evento maravilhoso. Olha, é um prazer para a Liga Nacional estar aqui em Ribeirão. Esse Rodeio é uma pérola. Você vê que a perfeição que ele dá montagem e todos os detalhes são cuidados. E a Liga faz questão de estar aqui e trouxe os seus melhores competidores e seu melhor curral de bois para cá. Hoje, quantos Rodeios a Liga hoje comanda no país inteiro? De 30, 35 eventos por ano. A gente está aqui em São Paulo, em Curto e Minas, no estado do Rio de Janeiro, Goiás, os dois Mato Grosso. E agora nós estamos entrando em Rondônia e no Acre. Então, para nós é muito importante você mostrar essa cultura do campo, o esporte do peão. É aquele que traz esse país nas costas praticamente. E que vai para a sua roça, que planta, que curte esse evento. De certa forma, essa é a paixão da vida dele. E para nós é muito importante estar aqui e mostrar isso para o público, aquele público leigo que vem ver a nossa cultura, a cultura do peão. Eu só posso te dar os parabéns e muito mais sucesso nessa carreira dos Rodeios que você promove. Obrigado, obrigado pela entrevista, obrigado pelas suas palavras e obrigado ao público. Vocês vão curtir o grande Rodeio. Agora eu tenho o prazer de estar com o Neto Ogera aqui, um dos maiores tropeiros do país, nesse Ribeirão Rodeio Music. Neto, o que você fala desse grande evento, que graças a Deus, a cultura do Rodeio e a cultura sertaneja cada vez crescendo mais? Ah sim, aqui é um grande evento, muito bonito, muito bem organizado. Os melhores profissionais do Rodeio trabalhando nesse evento. Eu acho que pela cidade grande, que é Ribeirão, está de bom, bem representado no cenário nacional. Me fala um pouquinho das cidades do país que você roda fazendo esse trabalho como tropeiro. A gente participa dos maiores eventos do país, todas as grandes cidades, todas as semanas a gente está no Rodeio, né? Rio Verde, Barretos, Americana e Ribeirão não está perdendo nada para ninguém não. Ele está igual a qualquer grande evento do Brasil. Bom, para nós que somos de Ribeirão Preto, é um orgulho. Ô Neto, desejo para você muito mais sucesso nesses grandes eventos, porque a gente sabe que o seu trabalho é fundamental. Obrigado. Bom, e agora vamos lá que esse show está começando. Zé Neto Cristiano, um super agito, Ribeirão, Rodeio Music. Loucura aqui no Camarote Brahma, mulherada empolvorosa aqui. Bruno Gissoni. Babilônia é bombando. Você tinha uma grande promessa hoje, uma realidade. O que você fala desse momento, Bruno? Em primeiro lugar, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui em Ribeirão Preto. Uma cidade que eu tenho muito carinho. Já vim algumas vezes e sempre fui embora com vontade de querer voltar. Pô, é um momento maravilhoso da minha carreira. Desde que eu comecei em Mariação, estou emendando um trabalho no outro, então esse é um bom sinal. E Babilônia está sendo um grande desafio para mim. É um personagem diferente de todos que eu já fiz. Uma novela muito bem escrita, muito bem dirigida. Eu estou tendo o privilégio de contracenar com os melhores atores e atrizes da geração. E é isso, é só agradecer mesmo pelo momento. Bom, contracenar com a Glória Pires, além de outros, né? E toda a sua carreira com vários braços, né? E teatro, e cinema, o que você vê pela frente? Então, estou com uma peça que é o Cats e Croquete, que é um musical, é um clássico do teatro brasileiro. É um musical muito importante dos anos 70 e é um musical um dos poucos que é o 100% original brasileiro, assim, sabe? E é um grande desafio na minha vida também, porque é onde eu canto e danço e interpreto. Então, é um trabalho que eu tenho muito orgulho. Televisão só Babilônia mesmo, eu estou focado em Babilônia. E filme tem alguns projetos pela frente, só que filme é mais complicado de ter uma data. Então, eu fico muito dependente de novela, da data da novela, do filme. Então, é isso, por enquanto. Pra finalizar, o Bruno, ele que também representa essa marca agora, Coifé. Bruno, presente pra você, muito mais sucesso na tua carreira e que você decole muito mais. Obrigado. Vem novidade aí, valeu. Obrigado. Bom, todo mundo esperando. Com essa música maravilhosa, tá começando o show, Henrique e Juliano. Vamos lá, tempo ao tempo, Ribeirão Rodeio Music. Um grande prazer. Não preciso falar mais nada, né? Henrique e Juliano, pra quem achou que vocês não fossem chegar, chegaram e estão arrebentando. O que você fala, Henrique, sobre tudo isso e esse momento? Primeiramente, é um prazer falar com você, falar com todos os telespectadores do programa Tempo ao Tempo. Rapaz, a gente só tem realmente que agradecer a Deus. Agradecer a todo o povo brasileiro que deu a condição da gente poder viver realmente a realização desses sonhos todos os dias. A oportunidade de ver as raízes desse trabalho cada dia mais se aprofundando. Mas, assim, realmente o sentimento é maior, é de gratidão. Realmente, e cada vez mais uma pressão, né, cara? Pra gente poder continuar mantendo um trabalho com certa qualidade, levando música legal pra galera, falando de coisas boas, levando mensagens legais. E é isso que a gente quer daqui pra frente. Juliano, pra quem via 10 pessoas ali na frente, 20, hoje olha 30 mil, 40 mil pessoas, como que é essa emoção? Cara, é incrível. Esse momento que a gente tem vivido hoje, cada dia num lugar diferente, rodando o Brasil inteiro, é se chegar e encontrar essa multidão cantando suas músicas, que às vezes você fez num modo tão particular, é incrível, a gente fez uma turnê agora recentemente também nos Estados Unidos, chegar lá fora e ver aquela galera cantando, não tem nada, não tem preço nenhum que pague isso, não. A gente tá muito feliz com esse momento que a gente tem vivido. Só tenho a agradecer a galera de casa, ao nosso público, a galera que compartilha nas redes sociais, que mostre pro amigo, obrigado pelo carinho de vocês. Tá chique, hein? Próximos projetos, o que vem pela frente? Então, cara, hoje aqui em Ribeirão a gente fez um teste, na verdade nenhum teste, nós gravamos realmente uma música nova, uma canção nova, a gente tá pretendendo fazer um trabalho meio que paralelo a esse DVD de Brasília que a gente gravou em abril do ano passado. Então, assim, montando um repertório já pra um próximo DVD, a gente ainda não sabe quando, provavelmente, assim, no segundo semestre do ano, e esse trabalho novo deve sair aí quase no finalzinho do ano, no início de 2016 também. Mas é isso, cara, o foco é continuar mandando música boa, levando um papo legal e continuar fazendo shows por esse Brasil inteiro, recebendo o carinho de todo o povo brasileiro por onde a gente tem passado. Pra despedir deles, né, nosso patrocinador fez questão de presenteá-los, Coifera, Indústria de Cosméticos. Que bacana, muito obrigado. Presente pro Henrique, pro Juliano. Gente, só posso desejar a vocês muito mais sucesso, tá? Que Deus proteja vocês nessa caminhada. Amém, amém. Obrigado pelo carinho, obrigado realmente pela paciência, sabe? Que às vezes não é fácil, essa nossa vida muito corrida, a gente, você não sabe o tanto que esse caboclo aqui, viu gente, perou pra poder realmente a gente poder atender ele, porque nós chegamos meio atrasados aqui hoje em Ribeirão, mas esperou o show acabar, a gente veio e atendeu com muito carinho. Obrigado por ter vindo. E eu só tenho a agradecer, Juliano. É isso, obrigado, obrigado pra toda a galera de casa, a galera que compareceu ao show também, cantou nas músicas com a gente. Obrigado pelo carinho, viu gente? Bom, eu não posso deixar de agradecer a Letícia que tá aqui na minha frente, ela que é produtora deles. Letícia, nosso muito obrigado por essa entrevista. Tempo ao Tempo, Henrique e Juliano. Jesus apaga a luz, ela é do jeito que eu gosto, Se ela for até o chão, vou ter um cross, Ela sai do corpo, ela não começa a dançar, Deixe-me causar. Jesus apaga a luz, ela é do jeito que eu gosto, Se ela for até o chão, vou ter um cross, Ela sai do corpo, ela não começa a dançar, Deixe-me causar. Bom, quem perdeu, perdeu uma grande noite. Ribeirão e Rodeio Music. Esses dois shows maravilhosos, Zé Neto e Cristiano, E Henrique e Juliano. Sem ter o que falar, Tempo ao Tempo, Com o patrocínio de Coifé, Nesse grande evento. Para que a gente se encontra de novo, No meio do corpo, No meio da paz. Coração agressor, De terra sorriso, Não vou resistir, Só vou dizer que era um caminho Que me respirou, Que tava com salva de amor, Para que a gente se encontra de novo, No meio do corpo, No meio da paz.